A avaliação dos enfeites entregues foi baseada nos critérios, originalidade e criatividade. Cada participante ficou à vontade para escolher o material, montar e expor. Várias participações. É uma coisa que a gente quer dar alegria para o pessoal, para incentivar mais, para ver que a gente tem prazer em fazer esse trabalho, para ajudar, colaborar. A dona Laide não economizou tempo e montou seu enfeite com aquilo que ela mais gosta de fazer. Eu fiz todos os anjinhos de crochê. E o menino Jesus, eu fiz uma conchinha lá, tirei o matinho do pinheirinho lá da fora e consegui fazer o enfeite de Natal. Premiados enfeites do primeiro lugar até o quinto. Cestas de Natal estavam entre as bonificações. O concurso de enfeites natalinos chegou à sua quarta edição. É uma tradição e a gente procura fazer esse resgate com os idosos justamente disso. Eles viveram um Natal um pouco diferente e é um resgate e para nós mostrarmos a beleza e como eles também gostam do espírito natalino e transmitem isso para todas as famílias deles e um exemplo grande para nós, nossos idosos, fazendo esse Natal bonito. A revelação aconteceu com uma grande festa. Momento de oração para agradecer as conquistas de 2019, música e dança. E o lanche preparado pelos integrantes do Grupo da Terceira Idade do Céu das Artes. Aqui eu adoro porque é a segunda família minha. É tudo legal e tudo bonito. E todos se dão bem. Esse evento também marcou o encerramento das atividades de 2019. Graças a Deus o Céu das Artes, que é um dos caros-chefes nossos, idosos, né? E mostram essa alegria deles, a amizade que eles têm. E graças a Deus o Céu das Artes é muito valorizado para o nosso grupo de idosos. A vida pra nós continua, cheia de felicidade.